Fala pessoal, xalão no coração, bem-vindos ao nosso Devocional. Abra sua Bíblia comigo por gentileza. No capítulo 2 de Nemias, essa semana estamos fazendo uma imersão nesse herói da fé tão precioso e que muito nos ensina. Se você foi abençoado pelo Devocional de ontem, sinaliza pra gente aqui. Se você não assistiu, todos os Devocionais ficam salvos aqui no canal e você tem acesso sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, o nosso encontro. Mas se você não conseguir assistir neste horário, fica disponível também durante o dia pra te abençoar, pra te edificar, pra te ajudar a ter uma rotina com o Senhor e mergulhando na Palavra de Deus. Então ontem nós compartilhamos algumas lições, hoje tem outras também muito preciosas e o texto base pra nós hoje será Nemias capítulo 2. Nós vamos ler aqui dos versículos 3 a 6. Nemias capítulo 2, versículos 3 a 6. Olha o que diz. E eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. E então o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E eu marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Gente, já falamos ontem, mas pra você que não esteve aqui conosco, apenas uma contextualização mega rápida, Nemias, ele é um personagem que está inserido num contexto onde o povo de Deus retornou do exílio, já tem passado vários anos do retorno do povo de Deus para o exílio, mas Nemias recebe alguns irmãos. Ele está como um copeiro do rei do Império Persa, ele está fora de Israel, e quando ele recebe a visita desses irmãos de Jerusalém, ele pergunta, olha, como é que está a cidade, como é que está o povo? Ele recebe as mais notícias de que Jerusalém estava com seus muros destruídos. O povo estava passando uma grande necessidade, uma grande insegurança, o cenário era o pior possível. Então ele se entristece, ele vai orar, ele vai jejuar, isso muito nos ensina. E nesse momento aqui, Nemias, ele como um copeiro que servia diante do rei, ele servia face a face ao rei, o rei percebe que ele está triste. Então o rei pergunta para Nemias o motivo da sua tristeza, Nemias explica e pede ao rei, então, uma licença, um prazo, uma autorização para ir até Jerusalém a ajudar o seu povo. Agora, o que é que nós aprendemos aqui, gente, nessa situação? Primeira coisa, Nemias, ele tem Deus como primeira opção e não como última. Isso precisa ser um ensinamento muito importante do nosso coração. Você precisa ter Deus como sua primeira opção e não como a última. Tiago, como assim ter Deus como o primeiro e não como a última? Talvez você diga, Deus é o primeiro lugar na minha vida, Tiago. Mas será que isso realmente se manifesta quando você encara os problemas da vida? Essa é uma pergunta a se fazer. Muitas vezes nós temos Deus como a última opção na prática, quando tentamos resolver as coisas pela nossa própria força e nos esquecemos de orar, de buscar saber a vontade de Deus, nos esquecemos de buscar em Deus a solução para todas as coisas. Então, antes de tudo, faça o que Nemias fez. Nemias orou, Nemias jejuou. Ele teve Deus como a primeira opção para poder resolver aquele grande problema. E uma outra coisa que me ensina aqui a vida de Nemias, gente, é que Nemias era um copeiro do rei, ele era um assessor do rei. O copeiro era aquele que provava a comida e a bebida do rei para evitar que o rei fosse envenenado, que o rei fosse sabotado. Ele também agia como um assessor direto do rei para alguns assuntos. E embora Nemias, nesse cargo, nessa posição, ele fosse um homem extremamente ocupado, ainda assim Nemias tinha tempo para Deus. Olha, esse é um dos maiores alertas para o nosso tempo. Nós vivemos uma rotina cada vez mais corrida. Eu acho difícil que tenha alguém aqui me assistindo hoje que diga assim, Tiago, estou com tempo livre para gastar no que você quiser. Muito difícil. A grande maioria de nós, quase todos nós, temos o tempo já completamente ocupado com afazeres profissionais, com responsabilidades familiares, com projetos pessoais que já se inseriram na rotina e já tomam um certo tempo. Inclusive, para mim, é um privilégio ter você aqui todos os dias, segunda, sexta, sete e trinta da manhã, começando o dia, onde nós começamos o dia juntos aqui, mergulhando a palavra de Deus. Só que, infelizmente, gente, às vezes nós deixamos que a rotina engula o nosso relacionamento com Deus. Aí talvez você falece, mas Tiago, eu oro todo dia quando estou no trânsito, eu oro todo dia quando estou no banho, eu oro todo dia quando estou lavando o prato, que bom, isso é bênção. Mas é muito importante que você tenha um tempo com Deus de concentração exclusiva. Por exemplo, lavando o prato, você não está 100% concentrado na oração. Dirigindo, muito menos. Afinal de contas, o trânsito toma muito da sua atenção. O que eu quero te dizer é, não é que esses momentos de oração onde você está fazendo outra coisa, eles são nulos ou são menos importantes. Não, eles são muito importantes. Na verdade, eu quero te parabenizar por isso. Continue fazendo isso. Quando você consegue orar e fazer uma outra coisa, isso é bênção. Deus ouve a sua oração do mesmo jeito. Isso fortalece o nosso espírito do mesmo jeito. Mas pensa comigo num relacionamento. Relacionamento de marido e mulher. E a Bíblia, muitas vezes, traz o relacionamento de Jesus com a igreja como de um noivo para com a noiva. É bom que você esteja fazendo uma coisa e falando com o seu cônjuge? Sim. Você pode estar trabalhando e falando com o seu cônjuge. Dirigindo e falando com o seu cônjuge. Resolvendo um problema e falando com ele. Seja uma coisa importante. Ou uma coisa aleatória. Contando uma piada, uma conversa desinteressada. Mas vai haver um momento onde o seu cônjuge vai requerer a tua atenção exclusiva. Onde ele vai dizer assim, para tudo, agora eu quero que você tenha atenção exclusiva em mim. E se não houver esse tempo de dedicação exclusiva, o que é que vai acontecer com a qualidade do relacionamento? Vai lá embaixo. Então, essa é uma boa lição para nós termos extraída da vida de Neemias. Embora ele fosse muito ocupado, Neemias sempre teve tempo para Deus. Posso te falar uma coisa com toda a sinceridade? Por mais ocupado e ocupada que você seja, sempre tem alguém que é mais ocupado do que você e consegue tempo para Deus. Sempre, 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 sempre. Por mais ocupado e ocupada que você seja, tem alguém andando por aí na face da Terra exatamente hoje que é mais ocupado que você e ainda assim encontra tempo para Deus. Porque é tempo, gente. Todos nós temos 24 horas. Mas achar um tempo é questão de prioridade. Se você tiver 5 minutos, mas se for 5 minutos de dedicação exclusiva, onde você se concentra 100% na oração, ou na meditação da Palavra de Deus, a qualidade desse tempo já vai fazer uma diferença que muitas vezes nós subestimamos. Então, abrace essa meta que eu estou colocando para você hoje de ter um tempo de qualidade com Deus e não caia no erro que muitos têm caído, onde a velocidade da rotina, as demandas e as responsabilidades têm roubado a intimidade do tempo com Deus. Então, Neemias era um cara muito ocupado, mas ele encontra tempo para orar e para jejuar. E por falar em jejum e oração, essa é a terceira coisa que eu quero pontuar nesse devocional. Gente, Neemias, ele utilizou naquele momento, naquele instante, há milênios atrás, num contexto completamente diferente de hoje, numa geografia bem diferente do que nós estamos hoje. Neemias, ele utiliza ferramentas espirituais que estão disponíveis para nós exatamente hoje, exatamente agora. A Bíblia fala no capítulo 1 que quando Neemias tem aquela notícia ruim de que Jerusalém estava destruída, o povo estava devastado, a situação era caótica, ele se entristece, mas ele não só fica triste no seu coração, ele não só chora, ele vai orar e vai jejuar. E a oração e o jejum estão disponíveis para nós ainda hoje. oração e jejum são ferramentas espirituais simples, fáceis de fazer, práticas diretas e que são profundamente poderosas. Gente, é através da oração e do jejum que muitas coisas se movem no mundo espiritual. Você que é um filho de Deus, uma filha de Deus, se você não acredita na Bíblia, tudo bem, na verdade para mim é uma alegria ter você aqui, mesmo que você não acredite na Bíblia, você está me dando alguns minutos da sua atenção, muito obrigado. Mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui acreditam na Bíblia e a Bíblia em diversos momentos ela traz histórias e ensinos sobre como a oração e o jejum tem um impacto direto no mundo espiritual. Não posso passar por isso sem citar aquela história onde os discípulos tentam expulsar um certo demônio, eles não conseguem, esse demônio é muito forte e depois eles perguntam para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse tipo de demônio específico? Detalhe, os discípulos já tinham experiência em expulsão de demônios, eles já haviam saído por toda a região ali, expulsado muitos demônios, curado enfermos, já tinham operado milagres e aí eles perguntam, Jesus, por que essa casta a gente não conseguiu expulsar? Jesus fala assim, olha, essa casta aí só com jejum e coração. Eu não quero entrar no ensino mais profundo aqui agora porque nós não temos tempo, mas eu deixo só essa história para você ver o que Jesus fala que tem níveis de batalha espiritual que nós enfrentamos que sem jejum e oração nós não vamos conseguir de jeito nenhum. Então se você olha a história de Nemias, e Nemias é um grande herói da fé, Nemias é um cara que traz um impacto histórico na história da nação de Israel muito profunda, ele usa a mesma ferramenta que está disponível para mim e para você nos dias de hoje. Nemias vai jejuar, Nemias vai orar. Eu te faço uma pergunta e não é para você responder no chat nem responder nos comentários, mas para você responder no teu coração. qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você tirou um tempo de oração mais intenso, mais profundo, além desse tempo de rotina que você tem? Ou até há quanto tempo você não para de fato para orar a Deus? Essas coisas fazem diferença na nossa vida. Nós precisamos valorizar os recursos do céu que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque esses recursos do céu eles nos ajudarão a resolver os problemas aqui da terra. Eita, glória a Deus! Isso aqui é uma coisa para você guardar no teu coração. Quem gosta de compartilhar em rede social, isso aqui é precioso. Os recursos do céu nos foram dados por Deus para resolver problemas aqui na terra. Tem problemas na terra que você não vai resolver com os recursos da terra. Você vai ter que buscar recursos do céu. O jejum, a oração e algumas outras ferramentas espirituais não foram dadas por Deus. Nós precisamos inseri-las em nossa rotina porque é através dessas ferramentas que Deus faz uma grande obra. Seguindo o nosso devocional aqui e já caminhando para o final, o texto que nós lemos no capítulo 2 fala que o rei percebe que Nemias está triste. Nemias então explica a história para o rei. Isso me faz, me dá uma lição muito interessante. Nemias usa a influência que ele tem diante do rei não para um bem pessoal mas para um bem coletivo. É interessante aquele exercício que faz com muitas pessoas. Quando criança eu ouvia muito mais isso na vida adulta eu ouvia pouco. Mas certamente alguém já te perguntou assim se o gênio da lâmpada parecesse para você você tivesse três pedidos ou um pedido quando a história é mais mesquinha é um pedido só. mas normalmente são três pedidos e aí a pessoa pergunta assim o que é que você pediria ao gênio da lâmpada? As respostas são as mais criativas e inimagináveis que você tem por aí. Mas é interessante como a maioria das pessoas nesse exercício ou até uma outra pergunta que é mais factível para nós se você ganhasse na Mega Sena a Mega da Virada que é o maior prêmio de loteria que tem no Brasil o que é que você faria com o prêmio? A maioria das pessoas responde coisas que tem a ver com um desejo meramente agocêntrico com um desfrutar individual daquele privilégio. Neemias utiliza a influência dele para buscar um bem coletivo. Cara, isso é muito sério porque isso revela o quão o coração de Neemias estava nas coisas de Deus. Entende? Quem sabe muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão mesquinha na verdade espiritualmente. Até busquei uma palavra mais doce que eu me desculpe não achei. A verdade é que às vezes estamos realmente buscando vivendo uma vida tão mesquinha em que tudo gira em torno do nosso próprio umbigo do nosso próprio desejo do nosso próprio ego quando na verdade Deus quer nos levantar para uma grande obra que envolve muito mais pessoas. Eu não estou dizendo aqui que todos vocês que cada um de vocês vai ser vai estar diante de uma grande multidão nacional internacional não é isso. Mas às vezes essas outras pessoas essa grande multidão é sua família. Às vezes essa multidão são seus colegas de trabalho essa multidão são pessoas que estão ali debaixo da sua influência que podem absorver o que Deus colocou na tua mão que Deus colocou na tua vida entende? Então diante daquele privilégio que Neemias tinha de estar diante do rei a figura mais poderosa do mundo na época do Império Persa Império Persa aqui está meu Deus no auge sabe? E Neemias ele usa aquela influência não para o seu próprio bem não para fazer um pedido de um presente pessoal ah rei queria te pedir que você aumentasse meu salário queria te pedir um privilégio maior queria te pedir que você me desse aqui um apartamento melhor não Neemias ele coloca os propósitos de Deus à frente dos dele próprio ele faz um pedido em favor de muitos sabe quando é que mais Deus nos capacita quando mais Deus nos enche quanto mais Deus derrama coisas em nossas vidas quando nós deixamos de ser represa e passamos e passamos a ser fluentes sermos fontes o que é uma represa é um lugar o próprio nome já diz prende a água mas quando você se torna uma fonte que vai jorrar para os outros então Deus começa a encher mais e mais e mais e mais na sua vida na verdade o próprio Jesus lá no evangelho de João tem essa passagem Jesus no meio de uma grande multidão ele se levanta e grita quem tem sede vem a mim beba de graça da água da vida aí ele completa dizendo assim aquele que beber dessa água do seu interior fluirão rios de águas vivas então se de fato você está bebendo da água de Jesus se Deus está trabalhando na sua vida uma das evidências de que Deus está trabalhando na sua vida é que você deixa de ser represa e passa a ser um rio de águas vivas fluindo o seu coração que é interessante que depois dessa história o apóstolo João escrevendo o evangelho de João ele coloca lá no finalzinho do capítulo ele fala assim e ainda não nós não sabíamos na época mas ele naquele momento estava falando do Espírito Santo de Deus quer ser cheio do Espírito Santo de Deus pare de buscar o seu próprio umbigo o seu próprio ego e comece a colocar os propósitos de Deus à frente dos seus eita Jesus essa série está muito forte e para nós fecharmos o devocional de hoje eu quero trazer aqui um conselho Neemias olha que interessante isso aqui eu quero reler com vocês para quem chegou depois nós lemos aqui Neemias 2 os versículos do 3 ao 6 e olha que interessante versículo 4 o rei me disse o que você gostaria de pedir o rei da Pérsia nesse momento gente imperador profundamente poderoso para fazer o que você quisesse naquele momento aí ele pergunta assim para Neemias o que você gostaria de me pedir Neemias como é que eu posso te ajudar imagina você estar diante de uma pessoa muito poderosa muito rica com muitas possibilidades muito conhecimento essa pessoa está disposta a te ajudar aí chega assim direto para você como que eu posso te ajudar o que você quer da minha parte como que eu posso lhe beneficiar a Neemias fala assim na verdade o versículo 4 fala assim então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei olha só gente presta bastante atenção porque isso aqui vai transformar a sua vida presta bastante atenção diante de uma grande oportunidade nós precisamos pedir a Deus sabedoria para usufruir dela da melhor forma ouça ouça muitos de nós pedimos a Deus para abrir uma porta Deus abre uma porta na minha vida porém muitos de nós esquecemos de pedir a Deus sabedoria para como entrar por aquela porta isso aqui é muito forte eu quero fechar o devocional com isso Neemias ele recebe uma grande oportunidade ele vai orar a Deus por quê? porque nós não podemos apenas pedir a Deus para abrir portas mas precisamos da sabedoria de Deus para saber como passar por essa porta diante de uma grande oportunidade peça sabedoria a Deus para saber como agir e não desperdiçar essa grande oportunidade que Deus colocou diante de você eu não sei se você está vivendo isso agora se você vai viver isso nos próximos dias mas se Deus te colocou aqui para ouvir essa palavra eu tenho certeza que tem um propósito do céu para o teu coração através dessa reflexão amém gente vamos orar juntos Senhor Deus te dou graças Pai por essa palavra eu te agradeço porque o Senhor é muito bom o Senhor é muito sábio o Senhor é a própria sabedoria e da sua palavra podemos beber desse rio de águas vivas Pai eu oro o Senhor para que assim como Neemias foi buscar em ti sabedoria a resposta a direção nós possamos meu Deus buscar no Senhor e não nas coisas desse mundo a resposta certa para as nossas vidas a resposta certa para os nossos corações a resposta certa para tantos dilemas tantos desafios tantas interrogações que vivemos ó Pai eu oro por um espírito de sabedoria na vida de todos os que estão orando comigo nesse momento para que o Senhor abra portas mas que o Senhor também nos dê sabedoria sobre como passar por essas portas em nome de Jesus amém gente like nesse vídeo o seu like é profundamente extremamente importante para tudo que nós estamos compartilhando aqui no YouTube quando você deixa um like o YouTube espalha para mais pessoas quero te pedir antes de sair desse vídeo compartilha aqui nos comentários qual foi a parte onde Deus mais falou ao teu coração tá bom tamo junto sempre segunda sexta 7h30 da manhã sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus você me encontra também lá no Instagram arroba tebatista8 todo dia tem algo precioso lá compartilhado também para lhe edificar e lhe abençoar vamos juntos xalão no coração nos abençoe até a próxima gente tchau tchau tchau